Trouxe muita coisa aqui sobre a verdadeira educação, mas nós queremos que o irmão fale para aqueles que estão nos ouvindo qual é o verdadeiro benefício da verdadeira educação na vida do homem. Ok, falando da verdadeira educação, tem um assunto que é para também um caminho completo, definir a verdadeira educação. Mas nós temos aqui aquilo que nós chamamos de conceptualização da verdadeira educação. A verdadeira educação é a se estabelecer no plano de salvação de Deus, Deus efetiva o seu plano de redenção e as metodologias ou técnicas que Deus usa para fazer com que o homem que caiu no pecado se volte a ele são as técnicas que nós chamamos de técnica da verdadeira educação, que afeta a estrutura de todo homem completo, todo o ser do homem, começando na estrutura da mente, do corpo e também falando das partes básicas em termos da vida do ser humano em si, fazendo com que a mentalidade do homem que foi corrompida pelo pecado, o pecado que enfraqueceu, aquilo que nós chamamos como tendências superiores, fez com que as tendências inferiores se tornassem acima das superiores. Então Deus, com seu plano, estabeleceu a verdadeira educação, fazendo com que o homem miserável que caiu no pecado volta a ser elevado à natureza divina em Deus. A última batalha começou.